Aqui que nós mostraremos um capítulo a parte, porque se trata de um mini documentário. Então vamos lá. Vamos? Vamos que vamos, gente. Brasil Supermercados, uma rede de sucesso na prestação de serviços em Timóteo, destacando-se com bom atendimento ao cliente, preço justo e a qualidade dos produtos que oferece. O Brasil Supermercados é uma empresa que trabalha em família há 23 anos, competindo no mercado com humildade e honestidade, conquistando sempre a confiança do cliente. As lojas do Brasil Supermercados são modernas e inovadoras, contribuindo para o aumento da renda do município na geração de impostos e emprego direto para mais de 200 funcionários. Atualmente, são duas lojas, Brasil Supermercados, a do Timirim e a do Bromelhas. Em breve, mais um presente para Timóteo, a loja do Limoeiro, Brasil Supermercados. A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Timóteo, a CIAT, completa 40 anos de trabalho e desenvolvimento. Uma entidade que ajuda a fortalecer a classe empresarial de Timóteo, promovendo campanhas institucionais e de valorização do comércio local, desempenhando um papel fundamental para o seu crescimento na busca de ações e realizações a favor do progresso na região. Diretores e funcionários da Asciate, CDL de Timóteo, comemoram os 40 anos de lutas e conquistas por uma entidade cada vez mais representativa e empreendedora. Asciate, 40 anos de compromisso com o associado. Orgulho de Timóteo. A Sirigaita Calçados, há 31 anos, calçando toda a família Timotense. Na Sirigaita, você encontra a moderna linha de calçados masculinos, femininos e infantis, tênis de marcas variadas, adidas, Nike, Topper, Rainha, entre outras. A Sirigaita Calçados apresenta sempre os últimos lançamentos femininos, da Miúcha, da Cota, Ramarim, Isano, Beira Rio e outras marcas que vão deixar a elegância aos seus pés. Acessórios masculinos e femininos são também encontrados na Sirigaita, além de jogos de mala para viagem. Aceitamos todos os cartões de crédito. Venha visitar a Sirigaita Calçados, a loja mais charmosa de Timóteo. A Supercred e a Bancred fazem empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS, servidor público estadual, municipal, federal, militares e funcionários dos Correios e da Copasa. E se você é cliente BMG, Intermédio, PV Financeira, a Supercred e a Bancred fazem o refinanciamento do seu empréstimo. Compramos também dívidas de outros bancos. Lojas em Odovale do Aço. Informações 3849-1052, 3821-6377 e 3827-7600. Supercred e Bancred. Dinheiro rápido e fácil. Via Feminina, Bilates e Academia. Só para mulheres. Uma proposta inédita em Timóteo. A Via Feminina proporciona exercícios que integram corpo e mente, que é o Pilates. Grupo personal, treiner, ginástica localizada, exercícios aeróbicos, jump, balé e jazz. E você ainda pode contar com a terapia holística, fisioterapia, com nutricionista, estética facial e corporal, depilação a laser e indolor. Venha conhecer a Via Feminina, Pilates e Academia. Só para mulheres. E marque uma aula experimental. Avenida JK, número 34, bairro Funcionários Timóteo. Telefones 3848-1233-8525.